Música Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça mantém tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares contra empresário denunciado na Operação Padrão Carvalho II. O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, negou liminar para revogar as medidas cautelares impostas a um empresário denunciado pela prática dos crimes de peculato, fraude licitatória, falsificação de documento público e organização criminosa no âmbito da Operação Calvário II. As investigações apuraram o suposto esquema criminoso na Paraíba, formado por agentes públicos e privados, que atuaria desde 2011 na contratação fraudulenta de organizações sociais, com pagamento de propinas milionárias para gerir os serviços estaduais de saúde e de educação. Em habeas corpus anterior impetado no STJ, a sexta turma havia determinado a substituição da prisão preventiva do empresário por comparecimento periódico em juízo e também o proibiu de manter contato com os demais investigados. Após essa determinação, o Tribunal de Justiça da Paraíba fixou novas medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, o recolhimento domiciliar noturno e a proibição de se ausentar da comarca de residência. A defesa impetrou, então, novo habeas corpus no STJ, alegando excesso de prazo e sustentando que as medidas cautelares adicionais são desproporcionais e prejudicam a atividade profissional do réu. Mas, ao indeferir o pedido, o ministro Jorge Mussi ressaltou que o acórdão questionado demonstrou a necessidade de preservação das medidas impostas para garantir o êxito das investigações. Segundo o vice-presidente da corte, não foi possível verificar flagrante ilegalidade que autoriza o deferimento da liminar em regime de plantão. O mérito do habeas corpus será julgado pela sexta turma sob a relatoria do ministro Sebastião Reis Jr. O mérito do Ombro 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 do O